Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente lançar. E se você gostar, no final, deixa aquele joinha. E assine o nosso Clube dos Cientistas Criativos. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você receber em casa experiências vão na massa de robótica, eletrônica, biotecnologia. E se você usar esse cupom aqui, você recebe 10% de desconto no primeiro mês. Hoje, existem vários tipos de ponte. Ponte viga, ponte de treliça, ponte de arco, ponte estalhada. Mas tem um jeito de fazer ponte que precisa de um material só. E não precisa de cola, não precisa de corda para amarrar, de prego e nada. Quem pensou nesse jeito foi Leonardo da Vinci. Aquele pintor da Mona Lisa. Então, acontece que ele também era um inventor. Ficou curioso para saber qual é esse jeito? Vem comigo e você vai só precisar de palitos de churrasco. Obrigado, Zaki. Obrigado, Zaki. A CIDADE NO BRASIL Mas como que isso aconteceu? Tudo isso é por causa da força de atrito Que é a força que dificulta as coisas deslizarem Pega o palito na sua mão, passa a mão nele Ele não é lisinho, né? Essas imperfeições que a gente sente na madeira Deixa mais difícil de deslizar nela Quanto mais imperfeições, tem mais atrito Então vai precisar de mais força para mover Quando a gente coloca a força sobre a ponte Essa força se distribui por toda a estrutura E ela não consegue vencer a força de atrito entre as madeiras E é por isso que ela consegue se autossustentar Ou seja, quanto mais força, mais estável vai ser a ponte Mas estável é diferente de indestrutível Não vai querer colocar um elefante em cima da ponte, né? Faz esse teste aí Pega as suas duas mãos e esfrega aqui, ó De levinho Aí vai aumentando e apertando as mãos assim Uma contra a outra Quando eu vou apertando, fica bem mais difícil de esfregar E isso é exatamente o que acontece na nossa ponte O modelo dessa ponte foi pensado com toras de madeira Que se entrelaçam sem usar cordas ou ferramentas Mas, infelizmente, ela não foi construída na época Porque nunca acreditaram que funcionaria Quem diria, não é mesmo? Continuem curiosos e até o próximo Tec em Casa Estão gravando A geladeira está dando a ré Estou escutando a sua? Estou escutando? A geladeira dando ré? Vou fechar Aqui, ó Não deu pra ver Tchau Tchau